Olá, tudo bem? A paz do Senhor Jesus para cada um de vocês que me acompanha aqui no canal, Pastor Gilvã Marques e Grupo de Oração Esperança Brasil. Vocês não sabem a alegria que me invade o coração cada vez que venho aqui trazer um novo conteúdo para você. Já quero pedir para você assistir esse vídeo até o final. Todos os vídeos que temos aqui no canal, você só vai aprender a desenvolver a arte de pregar se você ver até o final, fizer as anotações. Aliás, eu estou bastante feliz com algumas pessoas que têm deixado testemunhos que já conseguiram pregar. Se inscreve agora no nosso canal, marque o sininho, assista todo o nosso conteúdo e eu tenho convicção de que Deus vai te fazer prosperar muito na área da pregação. Amém, queridos? Já quero também aproveitar o momento, agradecer às minhas amigas, irmãs, mulheres de Deus que têm orado pela minha vida. Ore pela vida do Pastor Gilvã, ore, enfim, por todos nós aqui do canal do Grupo de Oração Esperança Brasil. Estamos aqui dando o nosso melhor, por intermédio da Palavra de Deus. Amém? Gente, e hoje nós vamos para mais um texto aqui no canal. Quero aproveitar também e pedir para você se tornar membro desse canal. R$ 8,00 apenas por mês que você vai pagar. Amém? Inclusive, eu vou até estar baixando esse preço aí para R$ 2,00 mensal. Tem gente que às vezes não pode pagar R$ 8,00, porque talvez R$ 8,00 seja um pouco pesado. A gente vai botar o preço tradicional de R$ 2,00 para que as pessoas se tornem membro. Quando você é membro desse canal, você vai ter conteúdos exclusivos, apostilas, estudos. Hoje, você vai ter o meu acompanhamento, a minha mentoria para você aprender a pregar. Amém? Faz isso agora, se torna membro aí nesse momento e já deixa teu like aqui neste vídeo. E hoje eu quero pregar nesse texto que já está na tela. João 8, versículos 31 e 32. Diz assim... Diz-se, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. E vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? É nesse texto que eu vou trazer hoje uma palavra de Deus para o teu coração. E vou te ensinar como você pregar esse texto aí para a igreja. João 8, 31 e 32. Irmãos, vejam bem. Primeiro que ele é um texto em uma passagem bíblica onde Jesus estava ministrando ali para os judeus. Jesus, e você já está vendo de cara que os judeus, alguns começaram agora a mudar a sua linha de pensamento e a acreditar em Jesus. Porque você sabe que Jesus foi rejeitado pelos judeus. Jesus foi pisoteado. Jesus foi humilhado. Jesus foi tido como enviado de Beuzebú. Muitos disseram que Jesus expulsava demônios pelos próprios demônios. Você sabe disso. Então, Jesus não teve aceitação. Quando você começa a fazer a vontade de Deus, vai existir pessoas que vão ir de encontro a você sem você nunca ter feito mal a essas pessoas. É porque você agora serve a Jesus, serve a Deus. E o que aconteceu com Jesus, vai acontecer com aquele que segue Jesus. Isso aí é notório. Ok? E eu quero nesse momento, gente, já levar você a meditar com a gente nesse texto. Vamos lá. Como é que você pregaria esse texto para a igreja? Você precisa conhecer o que eu falo sempre de detalhes do texto. Vamos aos detalhes desse texto. Por exemplo, aqui ele diz, disse pois Jesus aos judeus que haviam crido nele. A primeira coisa que você tem que notar no texto. Para quem Jesus falou? Para aqueles que creram nele. Ok? Você vai fazer essa pergunta. Para quem? Por quê? São perguntas que vai te ensinar a entender o texto. Compreendeu? Então, eu faço a pergunta. Disse pois Jesus aos judeus que haviam crido nele. Aí eu faço, para quem Jesus falou? Para os judeus que creram nele. O texto mesmo já dá a resposta. Para aquelas pessoas que acreditaram nele. A seguinte expressão. O que Jesus falou para eles? Se permaneceres na minha palavra. O que é permanecer na palavra de Deus? Guardar a palavra. Viver a palavra. Então, você conhecendo esses detalhes. Vai facilitar a sua vida na hora de pregar. Se permanecer na minha palavra. Sois verdadeiramente meus discípulos. Por que Jesus diz. Sois verdadeiramente meus discípulos. Por que ele fala isso? Porque existem discípulos que afirmam ser de Cristo. Mas não são. Veja que Jesus deixa uma dica aqui de ouro. A Bíblia é cheia de dica. E essa é uma dica valiosa para quem vai pregar. Por que Jesus fala isso? Verdadeiramente sois meus discípulos. Ele estava dizendo. Existe muita gente por aí. Que diz ser meus discípulos. Mas não são. E como se conhece o verdadeiro discípulo? Aquele que permanece na minha palavra. Se você permanece honrando a palavra de Deus. Você é um discípulo de Deus. Tem gente até na tua igreja que não é um discípulo de Deus. Quem não defende os valores da Bíblia. Quem não defende a lei de Deus. Ele está na igreja. Mas ele não é discípulo de Jesus. A Bíblia afirma que muitos são chamados e poucos escolhidos. Jesus fala que os verdadeiros discípulos são aqueles que vivem a palavra dele. E o que é viver a palavra de Deus, pastor? Viver a palavra de Deus é obedecer a palavra de Deus e guardar os mandamentos. E o que é guardar mandamento, pastor Gilvão? É você não compactuar das coisas que fogem da palavra de Deus. Tudo aquilo que é contra a palavra de Deus, obviamente, está ferindo os mandamentos e estatutos da Bíblia. Então, abra a tua mente para isso. Os verdadeiros discípulos, os verdadeiros adoradores, são os que guardam a palavra de Deus. Está entendendo já aí? Está abrindo a sua mente? Aí Jesus diz, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí a gente faz uma pergunta agora. Que verdade é essa que Jesus se refere? Eu acho que você já sabe. Mas vamos lá, perguntar. Qual é a verdade? De que verdade ele está falando? A verdade que Jesus fala aí é a palavra dele. Lembra que ele disse, se permaneceres na minha palavra, olha aí a verdade que ele fala, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Lembrou da pergunta que a gente fez? Quando eu disse assim, por que é um discípulo verdadeiro? Porque guarda o que? A palavra. Então, o que é a verdade que Jesus se refere nesse texto? A verdade é a palavra de Deus. Porque a verdade, ela significa a ausência da mentira. Onde tem verdade, a mentira não opera. Está entendendo aí o texto? Está compreendendo? Se você vai pregar esse texto, esses detalhes que eu estou te falando é de fundamental importância. Uma outra coisa que eu quero chamar a sua atenção para isso é, quando for pregar o texto, fale o texto na linguagem de hoje. Uma linguagem simples. Uma linguagem que dê para as pessoas entenderem aquilo que você está ministrando. Combinado? Então, Jesus, ele fala de uma verdade. Essa verdade é a palavra de Deus. Jesus também diz aqui, uma dica dele é que há verdadeiros seguidores e há falsos seguidores. Tome cuidado porque o diabo, ele também se transfigura em anjo de luz. Mas, o fato de ele estar brilhando não significa que ele é verdadeiro. É mentiroso. É enganador. Ok? Então, esses detalhes você vai anotar e vai ministrar para a igreja. Como se você estivesse pregando naquele momento. Você vai dizer, meus amados irmãos, a verdade, ela liberta. A verdade, ela muda as pessoas. Aquele que está com Deus, defende a palavra de Deus a todo custo. Haja o que houver, venha o que vier, dê o que der, ele sempre vai defender a palavra de Deus. Está entendendo aí? Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, a verdade, ela liberta. Amém? Anote esses detalhes e lembre-se, eu estou à sua disposição para tirar qualquer dúvida. Fale comigo aqui. Tem o meu WhatsApp também, que você pode falar comigo. Peço as pessoas para se tornarem membro do canal. Nos ajude para que a gente possa estar se dedicando mais a esse canal. Então, quando a gente corre para fazer um trabalho ou outro, acaba não colocando vídeo suficiente no canal como a gente quer. E eu peço a ajuda de vocês para levantar comigo aqui 10 membros. Eu preciso de 10 membros neste canal para me ajudar. Me ajude. Eu quero estar fazendo vídeo aqui diariamente. Eu quero que você me ajude a trabalhar mais para o reino. Eu conto com sua ajuda, conto com você. É muito simples. Você vai se inscrever aí em membro. Vai ter toda a minha mentoria para você pregar mais rápido. E vai ter, acima de tudo, dicas que os que são inscritos não têm. E uma outra coisa, você não querendo mais, é só cortar do cartão, é só sair e sai automaticamente. Amém? E eu conto com a ajuda de todos para que a gente possa estar aqui mais tempo fazendo mais vídeo. Você vê que faz um bom tempo que a gente não posta vídeo por conta das correrias. E eu quero me dedicar mais à obra de Deus, mas a correria não nos permite isso aí. Ok? Então me ajude para que a gente possa ter mais tempo de estar aqui falando do amor de Deus, ensinando as pessoas a pregarem. Se inscreve no canal agora. Deixe aí um comentário. Dá um like agora neste vídeo. Compartilhe este vídeo com uma pessoa. Deus abençoe cada um de vocês e lembre que a verdade vos libertará. Fica na paz do Senhor. Fica na paz do Senhor.